Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Que você está duplicando massivamente rapaziada Exatamente isso Temos aí o método, o novo método de você estar duplicando massivo No escritório executivo, tá bom galera? Voltou, já tem uns dias atrás aí Mas devido a vários tipos de glitches diversos aí Eu não trouxe ainda Mas eu vou trazer aqui para vocês hoje Após atualização Aparentemente não temos nenhum hotfix no dia de hoje Somente foi ontem, aparentemente Pelo menos as informações não chegaram até a base Ok galera? Enfim, então temos aqui Parece que os métodos todos aí de solo Aparentemente, tá bom pessoal? Nada, certeza, caíram Parece que tudo foi água abaixo Método solo Então eu vou trazer esse método de você duplicar massivo Tá bom galera? Após a preparação do glitch ele é todo solo Tá certo? Você vai ter uma preparação para fazer Após disso você vai ficar solo fazendo um carro a cada dois minutos aí no máximo Beleza? Então vamos lá galera Eu que preciso, eu que vou duplicar Estou numa sessão de convite Eu vou precisar ter aqui a garagem executiva Aqui do escritório executivo Tá bom galera? Garagens vazias Você deixa os seus três andares de escritório aqui Das garagens do escritório vazio Tá bom? E você precisa ter a oficina executiva também Para poder modificar cada carro que vocês vai duplicar Tá bom galera? Então aqui em dinheiros e serviço A gente tem a opção de dinastia executiva Onde você compra o seu escritório Tá certo? E aqui você vem ó Clicou aqui ele abre as garagens Aí você pode vir aqui em renovar Tá bom? E aí você compra os andares Tá certo? Eu já tenho todos os andares Eu já tenho aqui a oficina executiva Você vai precisar dela para modificar os carros duplicados Ok? E aqui tudo vazio Todos os andares você deixa vazio Tá bom? Para poder salvar o carro duplicado Tá certo? Galera Eu vou precisar também do centro de operação móvel Tá bom? Vamos vir aqui na parte da Warstock Beleza? Onde você compra Caso você não saiba Você vai vir comprar aqui Tá certo? No espaço 2 Você tem que deixar uma configuração Ou oficina de armas Ou módulo vazio Aí no espaço 3 Você deixa armazém pessoal de veículo E coloque um carro que você vai perder aqui dentro Compre um RH8 ou uma Faggio O RH8 na Legendária E a Faggio na San Andreas Tá bom galera? Esse glitch aqui a gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Master Game Meu parceiro Manda um salve aí Master Salve, salve, salve Certo? O Master vai dar essa moral para a gente aí Vai ajudar a trazer aqui o vídeo no canal Tá bom? O link do canal do Master Game está na descrição Vai lá conheça o canal do parceiro Sempre trazendo um conteúdo de qualidade GTA 5 Online Para vocês Correto? Então vamos lá Pessoal O meu amigo ele precisa do que? Do bunker Do centro de operação móvel E do stand de tiro Lá na opção de comprar o bunker Tem a opção lá de você comprar o stand de tiro Então O amigo precisa ter o stand de tiro Correto? Desculpa aí pessoal Então vamos lá O meu amigo ele vai me mandar um convite do bunker Tá certo? Olha lá Ele já mandou ali Ah já não pica Eu vou aceitar o convite do bunker dele E aí eu vou fazer um bug aqui no bunker dele Tá bom galera? Um bug bem tranquilinho Só precisa ser rápido ali Não é difícil nada aqui não galera Bem tranquilo de fazer A parte chata é mais lá Nas docas Onde a gente vai ter que fazer um esquema no container Tá bom? Mas eu tenho uma dica muito boa aí Do parceiro Juizu 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 Ah Sei lá Enfim Vou pegar aqui ó Vou pegar uma carona aqui Vamos lá ver Uma caroninha aqui ó Eu dei bola Caralho Vambora Então a parada é o seguinte galera O amigo também precisa ter um carrinho desses aqui ó Igual o Master aqui ó Topzera com Com o traje dele de Abominável homem das neves Beleza? Né não Master? Direto, direto O Master tá perdido aqui galera Tá tranquilo Tá tranquilo Ok? Então Pessoal A parada é o seguinte O amigo tem que ter o carrinho de Sand de tiro O carrinho aqui do bunker Tá bom? Carrinho de carga Aí ele vai parar o carrinho nessa posição aqui ó Mostra aí o Master Mostra aí ó Aqui ó Esse jeito aqui Tá bom? Desse jeito aqui Que eu vou correr e Vou subir aqui Tá bom? Então eu venho aqui nesse primeiro negócio do Stand de tiro do amigo Aperto Start Venho em GTA Online Vou vir aqui em Kit Criminal Galera agora eu fico segurando Start A galera do PS4 fica segurando Options aí Xbox Start Eu clico no Kit Criminal E solto Start Rapidão Clique e solto Olha lá Não foi Rapidão tá bom galera? Deixa eu aqui em cima de Kit Criminal Segura Start Clica no Kit Criminal e solto Start Olha lá Não foi Então você vai ter que pegar o timezinho aqui Mas é de boa É só você Só vocês testar aí Que vocês Vocês pegam o esquema Tá bom galera? É chatinho Um pouquinhozinho Mas Nada que um Um boas Umas boas treinadas aí Não resolva Tá certo? Olha lá Tá vendo? Até eu tô apanhando aqui Não é assim não Não é Tá ligado? Olha lá É do satanás tem hora Tá certo? Vamos lá Pera aí Aí galera Aí se abriu o Kit Criminal Agora a gente vem aqui Menu de interação Olha lá Não abriu o menu de interação Tá vendo? Tô apertando o botão de menu de interação Não abre Não deu certo ainda A gente volta Tá bom? Vimos aqui De novo Kit Criminal Start Agora de novo Menu de interação Tá bom? Agora abriu Tá vendo? Abriu o menu de interação Beleza? Então agora a gente aperta a bolinha O B Sai daqui E agora aperta a seta pra direita E aí você vai ver que aqui embaixo Apareceu a opção de sair Então A gente acessou o stand de tiro por detrás Dessa tela de Kit Criminal Aí a gente vem aqui em ver Armas Clica aqui ó Quando a gente clicar Abre o menu de armas aqui Então a parada é o seguinte A gente vai clicar em qualquer arma aqui Tá bom? Vai clicar em qualquer arma aqui ó Tá vendo? Quando a gente clicar Tá bom? Quando a gente clicar Vai ter três segundos pra gente correr e subir no carrinho ali Do amigo ali Que ele tá ali né Naquele lugar ali Exato Tá? Então cliquei Aperto o B Volto né Ou bolinha Bolinha Volto rapidão Corro e subo no carrinho Tá certo? Vamos lá ó Cliquei Volto 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 Três segundos Corre Subir Aí ó Beleza Agora o amigo vai Tranquilão E vai parar lá Tá? É porque a primeira vez aqui A gente erra Porque a gente não fez o esquema Tá certo? Então mais ou menos aqui ó Ó peraí Deu missão fracassada Não tem problema Deixa terminar aqui essa cutscene Beleza Então ó Pode ver galera Voltou a aparecer as opções de armas aqui do stand de tiro pra mim E o meu amigo para numa posição que pra ele apareça a bolinha azul do com Tá bom? Aí ó Ele para Ele vai até o centro de operação móvel dele Ele Vê se tá aparecendo as opções ali De entrar com amigos e comandos próximos Tá aparecendo Master? Tá Tá aparecendo né? Tá Então ó Ele já me avisou Vocês estão escutando a voz dele aí Então a parada é o seguinte galera Eu vou clicar aqui agora Já ele já avisou Ele tá em cima de Entrar com amigos e comandos próximos ali No com dele Eu inicio aqui clicando em qualquer arma Veja que temos um tempo aqui É como se a gente estivesse no stand de tiro Aí tem aquela contagem ali de 30 segundos Tá bom? Assim que acabar Que vier a primeira frase na tela O amigo clica Pra entrar com É Amigos e comandos próximos Ok? Então galera A parada é o seguinte Olha lá Tá acabando o tempo Ó Tá acabando Eu vou avisar pra ele Eu aviso pro amigo Tá? Agora Master Olha lá Ele clica Eu avisei Ele clicou E aí ficou tudo bugado Ficou tudo invisível Ele vai sumir Agora a gente vem aqui GTA Online A vem aqui de criminal Volta Boleta das armas Coloca um RPG na mão E comete suicídio Beleza? Uma bomba Uma granada Alguma coisa assim Pronto galera A primeira parte Foi embora Tá certo? Acabou Tranquilo Então o que que agora o amigo vai fazer Ele entrou no com dele Ele vai sair do com dele Do centro de operação móvel dele E vai pegar o carro O com dele E vai vir até a porta da minha garagem Do meu escritório executivo Vou mostrar pra vocês Olha lá Ele tá no bunker da fazenda Tá bom? Então ele sai do centro de operação móvel dele Ele entrou na cabine atrás Ele sai Olha lá E acelera com ele pra rua Olha lá Ele já tá na rua aqui Ele tá vindo Ele vai vir aqui E pá Esse processo todo E vai parar bem aqui Na porta da garagem Do meu escritório Meu escritório tá aqui Meu opressor tá até lá E aí ele vai parar mais ou menos Aqui na rua Não vou ser grudado na garagem Aqui na rua Tá certo? Mais pertinho da garagem aqui Pra não ficar longe Por quê? Aonde ele para É onde eu vou aparecer Com o carro duplicado Tá certo? Eu venho aqui Apareço nas docas Depois que eu cometo suicídio lá Fico de frente aqui Do jeito que eu tô aqui galera As docas tá atrás aqui Aqui é a entrada Eu fico olhando pra entrada Lá Pro centro da cidade Aperto o menu de interação Vou vir aqui em propriedades móvel Centro de operação móvel E aí eu solicito Tá bom? E aqui galera Eu chamo qualquer carro Qualquer carro Só pra bugar Aqui No centro de operação móvel Ali junto com o container Tá bom? Então liga pro mecânico Tá bom galera? A gente chama Qualquer veículo aqui Bom deixa eu ver Eu vou escolher um Carrinho Eu gosto de fazer Com um carrinho aqui Um RH8 Vou chamar um RH8 Você pode fazer com o Easy Que você vai duplicar Com a Slamvan Com o carro da Bene Que você queira Fazer as cópias E vender Tá bom? Mas eu vou chamar um RH8 Mesmo aqui Tá certo? Enquanto isso Meu amigo tá lá Tá indo Tá lá na estrada Olha lá na estrada Tá vindo Tá certo? Vai parar lá Onde eu falei Tá bom? Eu pego esse carrinho aqui Que apareceu pra mim O meu centro de operação móvel Apareceu ali Porque como eu fico galera Virado lá pra cidade Ele vai aparecer Nas nossas costas aqui Tá certo? E aí é Claro vai ficar muito mais rápido Porque o bug já é aqui mesmo Tá? Então tome cuidado aí Pra não aparecer em outro lugar Senão vocês só vão demorar mais Vai ter que buscar o com E tudo Enfim Então galera O centro de operação móvel Aparece sempre nessa posição aqui O que eu vou fazer? Tá vendo aquele container ali atrás? Eu vou fazer um esquema nele Pra gente poder É Fazer uma parada aqui Pra travar A entrada minha no com Tá bom? Então aqui pode acontecer De você pegar uma tela preta infinita Se você pegar Você vai ter que fazer o processo Tudo de novo Essa parte aqui Ela é realmente chata Tá bom? Mas eu vou tentar minimizar Essa parada Com uma dica Do parceiro Shuitzu Aqui do Discord Tá bom? Ele mandou essa dica aí Eu achei muito boa E vou passar pra vocês Então A gente deu o ré no container E encostou ele Lá nas cargas de trem ali atrás Encostou lá A gente dá uma acelerada Tá bom galera? Com a primeira Com a primeira roda aqui A gente para Nessa faixinha Amarela Tá vendo? A gente para Nessa faixinha Amarela aqui Então Segunda roda aqui Essa roda de trem Beleza? Vou pôr ela no meio aqui As duas rodas aqui Vou mostrar pra vocês Um detalhe Uma parada é o seguinte Galera Tem aqui Tá vendo? A faixa amarela Tá entre as duas rodas Beleza? Show Então Até aqui vocês estão entendendo Então vamos lá Eu vou pegar o meu RH8 Eu chamei Tá bom? Dentro do meu com Tem um outro carro gratuito Que eu vou perder Que é um outro RH8 Você pode pôr uma fagio Tá bom? Não coloque carro de rua Se não a cópia do seu carro Perde o valor Tá bom? E a gente vai vir aqui De lateral Aqui Na lateral Bom galera Aqui Certo? Vamos esperar aparecer ali Seta pra direita Vai ver que vai dar opção De seta pra direita Tá? Aí ó Apareceu Tá vendo galera? Então a parada é o seguinte A gente encosta aqui ó E aí pessoal A gente vai dar seta pra direita Se der tela preta Vocês faz de novo Se não der tela preta Vai dar uma tela preta Rapidão E aí a gente vai ficar travado aqui Na entrada do com Com o container Tá bom? Então seta pra direita Vai dar mais enotada A gente confirma Beleza pessoal Galera Eu fiz um corte no vídeo aqui Tá bom? Porque eu errei Tá certo? Eu errei aí E acontece o que? Eu tive que fazer de novo Eu peguei tela preta Tá bom? Então veja aí Como que eu parei o carro Tá bom galera? Olha aí ó Eu mudei a posição Então eu coloquei A primeira roda Do com Na faixa amarela Tá certo? E grudei ele aqui Na lateral Tá bom? Mano Peguei umas três vezes galera A tela preta aqui Tá certo? Tive que cortar o vídeo E voltar agora Quando funcionou Tá bom? Agora deu certo Tá? Só que eu mudei Tá bom? Vou desbugar aqui Pra vocês verem Então olha Olha o que eu fiz Vamos lá de novo Sumiu aqui Normal sumiu o carro Tá? Então eu parei agora Do jeito que eu mostrei ali Não funcionou Tá bom? Então eu parei agora A faixa amarela Aqui nessa primeira roda Tá bom? Aqui do com E encostei o carro Como vocês viram Tá bom? Bem aqui na lateral Grudadinho aqui ó E dei seta pra direita Foi aonde Funcionou Tá bom galera? Então espero ajudar vocês aí Com essa informação Beleza? Não tem essa de fácil fácil Funcionando É meu Né? Então a parada É o seguinte Eu errei Três vezes aqui Até conseguir Fazer Tá bom? Até não pegar a tela preta Beleza? Então agora Eu pego meu centro De operação móvel Aquele carro Fica bugado Daquele jeito Lá mesmo Beleza? E eu vou lá Pro escritório executivo Encontrar com o Master Pra gente tá finalizando Né? A participação dele aqui E na verdade A ajuda de um amigo aqui Ela vai até Esse momento Tá bom? Daqui em diante É você Sozinho Fazendo seus próprios Carros duplicados E tudo mais Beleza? Vou dar um corte no vídeo E já volto com vocês Beleza pessoal Então eu parei aqui O meu centro de operação móvel Eu tô Como eu tenho O meu escritório aqui Do Del Pierro Eu entrei nesse estacionamento Aqui O meu escritório tá ali E eu parei ele aqui Nessa posição Com a traseira Sendo bloqueada Pela parede aqui Pelo poste Tá bom? Onde Não vai dar cutscene Assim toda vez Que eu entrar com o carro Aqui pra duplicar Já vai dar tela preta E eu vou aparecer Com o carro duplicado Tá certo galera? Se você não parar A traseira do com Perto de algo Que bloqueia cutscene Você vai aparecer Numa tela Meia dividida lá Tá certo? E Você vai ter que cometer Suicídio Nessa tela Meia Vai aparecer Meia acinzentada Meia branca Tá bom? Aí você comete suicídio Mas pare o com Sempre ali Atravessando Tá bom? É Trocando É Bloqueando A entrada ali Da traseira Tá certo? Então galera Meu amigo Para o com dele Na rua Da garagem Tá bom? A garageminha tá aqui Ele para aqui Tá certo? E a participação Do nosso amigo Acaba por aqui Então muito obrigado Master Valeu pela força Tamo junto Tá bom galera Então obrigatoriamente O amigo Precisa sair da sessão Pode ver que o Master Já saiu Tá bom? Então valeu Master Tamo junto Obrigado Até aqui A participação Do amigo Já era Tá certo galera Então agora É o seguinte Agora eu ligo Para o mecânico Chama o carro Que eu quero duplicar E a gente chama o carro Que quiser ali Dos carros Que dá para vender A cópia né galera Que é o Easy A Slam Van Que são os dois Tornados da Arena War E qualquer outro carro Da Benny Tá bom? Qualquer outro carro Da Benny Então eu vou chamar O Easy aqui Que eu tenho Tá certo? Que é o Easy Que está ali mesmo Na garagem executiva 1 Onde eu vou dar o exemplo Para vocês ali Para vocês estar duplicando Tá certo? E aí galera A gente vai fazer A primeira duplicagem aqui Então como que é a parada aqui Vou entrar no carro Tá certo? Pode ver Esse carro tem numeração 387 O final da placa Tá bom? Vou entrar agora No centro de operação móvel Vou dar uma setinha Para a direita aqui Confirma o armazém lotado Tem que estar com o carro aqui Tem que estar com o carro Vai dar uma tela preta Eu vou aparecer com o carro duplicado Com uma nova matrícula O que que é matrícula Irmão? Olha lá Galera 315 Tá bom? Nova matrícula Carro duplicado O que que é matrícula Irmão? O que que é Glitch com placa Com placa limpa Galera? Galera Placa limpa Glitch com nova matrícula São uma nova numeração Na placa do carro Quando tem uma nova numeração É bom A duplicagem é boa Para vender Entendeu? Agora quando duplica Com a mesma numeração Do carro que usa Para duplicar Fica com as placas repetidas Aí é Glitch com placa suja Placa limpa Nova numeração Glitch com placa suja Numeração igual Ok? Então ó Entramos aqui Vem no celular Entra na internet Vem na Legendary E compra um carro gratuito Que é o RH8 Para quem tem a Social Club Ele vai estar gratuito E coloca no centro De operação móvel Sempre Sempre assim Após você comprar Você sai Entra no seu carro Que você acabou De entrar aqui com ele Tá bom? Ó eu usei aquele ali Para duplicar E estou com aqui Vou dar seta para a direita Na oficina Onde eu tenho que fazer Qualquer alteração No carro Tá bom galera? Qualquer alteração No carro Beleza? Então você pode muito bem Aí alterar qualquer coisa No carro Ali simples Que não gaste nada Tá bom? Vem pintura aqui Pintura de cor de detalhe Um exemplo Ainda está muito caro aqui Gastar 400 dólares Mudei essa pintura aqui Pronto Saio Saí para o térreo Que eu já saio lá para fora Pronto Já está salvo Tem que alterar alguma coisa No carro Alter o que vocês quiserem Aí Não gaste nada Alguma coisa gratuita Qualquer coisa Tá bom? Galera Então aqui eu já vou duplicar Mais um carro Já vou entrar aqui Já vou sair Já vou entrar no com de novo Ele vai dar cheio Porque eu comprei um RH8 lá Vocês viram Tá certo? Já confirmo Era a placa Era 315 Então agora Olha aqui Já vai pegar uma nova matrícula Olha ali 871 Carro duplicado Tá bom? Só que não posso entrar direto Na executiva agora Tem que esperar chegar A notificação Da entrega Aqui Aquele carro gratuito Que eu comprei no com Chegou Se eu entrar aqui agora Vai aparecer o RH8 Lá dentro da executiva Não pode Você precisa esperar Chegar a notificação Do carro que você comprou Então tem esse timezinho Somente esse timezinho Bem simplesinho Então fica o que? 2 minutos por carro? 2 minutos e 30? É muito Muito top galera Tá bom? Muito fácil Tá certo? E ele após o bug Fica solo Porque o amigo Tem que sair da sessão Então você Fica offline Se alguém entrar na sua sessão Na hora que você entrar Em algum lugar Você fica numa tela preta infinita Então não deixe ninguém Entrar na sua sessão Senão vai acabar Com o seu glitch Tá certo? Você tem que ficar Sozinho na sessão Tá certo? O amigo sai fora E não entra ninguém Mais na sessão Entrou alguém na sessão Na hora que você entrar no com Ou na garagem executiva Vai ficar numa tela preta infinita E já era Olha aí A notificação da legendária chegou O carro que eu comprei Já chegou E agora eu entro aqui Na executiva Que está vazia Ah irmão Mas eu não tenho carro vazio Não está executiva Não está vazia Tem carro dentro Não vai dar certo Na hora que você substituir Volta seu RH8 Tem que estar vazia Tá certo galera? Então Você vai fazer isso infinitamente Eu vou mostrar mais uma vez A última Tá bom? Olha lá Já tem ó O original está lá A cópia aqui do lado E a terceira cópia aqui Entrou aqui Internet Vai aí Onde você quer comprar O carro que você vai usar Vamos usar sempre o gratuito Não vai gastar nada Coloca no centro de operação móvel Comprou Beleza Entra no carro E dá seta para a direita Porque você tem a oficina Como eu já disse No começo do vídeo Para você poder alterar Cada carro Que você está duplicando E assim galera Você enche a executiva toda Toda Tá bom? Aqui E claro De novo Como eu já disse Altera qualquer coisa Aí no carro Você pode alterar A placa Pode colocar uma placa azul Aqui Tá bom? Tanto faz Sai para o térreo E aí galera É isso infinito Infinitamente Após você encher A sua garagem executiva Você deixa uma vaga Tá bom? Aí você entra Modifica o carro Pega esse carro E você pode levar Para outra garagem Tá bom? E salva esse carro Em outra garagem Aí você só entra na executiva Para alterar o carro Então ou seja Você consegue encher Todas as suas garagens Não só da executiva Correto? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Rebenta no botão de like E agora infinito Tá bom galera? Eu só não vou mostrar mais Porque não tem necessidade Tá bom? Senão vai ficar muito grande Mais do que já está Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto